O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com representantes do trade do Carnaval em Salvador para discutir possíveis medidas para aprimorar a festividade que desempenha um papel significativo na economia, cultura e turismo do Estado. A reunião também contou com a presença do vice-governador e coordenador do Carnaval, Geraldo Júnior, além de secretários estaduais. Muito bom esse encontro com o nosso governador. Para fecharmos os últimos detalhes para o Carnaval, que será um dos maiores Carnaval do mundo. As nossas redes hoteleiras já estão respondendo, o nosso setor de turismo está correspondendo e agora só no resto de uma avenida e fazemos essa maior festa, a maior festa popular do planeta mais uma vez. É nossa alegria de ter a imagem do Carnaval da Bahia como uma imagem de cultura, mas uma imagem de negócios. O turista quando chega na Bahia para um Carnaval, depois ele gosta tanto do cuidado do zelo e dos nossos artistas, dos nossos blocos. É de uma qualidade tão grande que ele volta.